Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Estamos aqui com mais um Fábio Costa Entrevista, este projeto novo que lançamos recentemente no canal do Observatório da TV para receber aqui, conversar com figuras importantes, tanto do fazer da televisão e da teledramaturgia, um assunto muito caro a nós aqui do canal, mas também profissionais que analisam, criticam, noticiam, convivem com essa realidade e transmitem para o público. Hoje recebemos um desses profissionais que tem muita história para contar. Tony Góes. Tudo bem, Tony? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, todo mundo? Obrigado por estarem nos assistindo, obrigado pelo convite. Ah, imagina, obrigado a você por ter vindo. Tony, eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que vai acabar fazendo para todos que vierem aqui. Você trabalha com televisão, como jornalista, você critica, você divulga para nós o que tem para ter na TV, a gente se divertir em casa, enfim, e também já escreveu para a TV. Nada impede que continue escrevendo, enfim. Como começou a sua paixão por televisão? Ah, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Eu era aquela criança que preferia ficar em casa de tarde vendo desenho, vendo televisão, do que ir brincar no que a gente chamava de pilotis no Rio de Janeiro, a sua carioca. Que era a área embaixo do prédio que todo mundo brincava de velocipe, de tarará. E eu ia até, brincava um pouquinho, mas já queria voltar, queria ver televisão. E eu gostava já muito pequeno de ver programa adulto. Eu queria ficar até tarde, até às 10 horas da noite vendo programa adulto. Então era uma luta. É uma coisa que havia o famoso aviso, né? Este programa não é recomendado para menores de X idade, então os pais obedeciam, né? Não, tinha uma coisa famosa, que era um desenho animado, que era família, com dois filhos, entrava uma mão e tirava as crianças da sala. Eu morria de medo daquilo. É bem ilustrativo, né? Olha, é isso que você tem que fazer, tirar as crianças da sala. Exato. E com relação a desenhos e séries, enfim, da sua infância, quando você se apaixonou, as suas lembranças mais antigas do que você gostava de ver na televisão? Fácil. Jambu e Ruivão. Não sei se vocês conhecem. Muita coisa da Ana Barbera. Sim. Jambu e Ruivão. Os Flintstones, os Jetsons, os Tartaruga Tuchê. E o Pepe Legal. Eu adorava, sim. A Ana Barbera, eu gostava dela, ela dominava a programação de desenho animado para a criança. Dom Pichote, Zé Colmeia, mas eu adorava Tartaruga Tuchê. Ah, e o Lipe, The Lion. E o Hardy Ha-Ha, que era o Leão e a Iena. Adorava. Manda-chuva. Manda-chuva, claro. Que era dublado pelo Lima Duarte. Sim. Era tudo uma maravilha. E aí, é engraçado, porque a Disney não fazia isso. Não fazia série em desenho com tantos personagens que ele tinha. Eles tinham um programa chamado Disneylandia, que é o ar domingo à noite. Mas nem sempre era desenho. Muitas vezes era documentário, ou sobre o Velho Oeste. A vida dos animais. Eu achava chatíssimo. Eu queria desenho. E de manhã tinha muito desenho. Então, Jambu e Rivão, Tartaruga Tuchê, Lipe e The Lion, são as coisas mais antigas. Ah, e tinha uma coisa, eu não vou lembrar o nome dela. Que era um programa diferente no Rio e em São Paulo, porque não tinha satélite. Tinha o mesmo programa em São Paulo, mas era com outra atriz. Ela fazia uma espécie de uma professora, tia, não sei o quê. Tia Fernanda? Porque no Rio era outra coisa. Não vou lembrar nem que você me bata aqui. E ela dava suquinho para as crianças. E agora vamos ver o desenho. E eu sentava, igual as crianças, e eu pedia suquinho igual. Eu queria interagir. Eu queria interagir. Ah, e o Carequinha. Eu adorava o Carequinha. O Carequinha era um palhaço. Também mais conhecido no Rio do que aqui. Quando teve o golpe de 64, eu tinha três anos de idade, eu sou bem velho. E eu fiquei puto da vida, porque tiraram toda a programação do ar e não teve o programa do Carequinha. Como assim? A ditadura já começou me privando do Carequinha. Maravilha. E em relação à teledramaturgia, às novelas, antes da teledramaturgia, quando você deixou o Rio e veio para cá? Com cinco anos de idade. Cinco anos. Eu já frequentava São Paulo, porque meu pai era cearense, morava no Rio desde pequeno. Minha mãe era paulista. Então, eu tinha família lá e cá. Eu vinha sempre, ficava aqui com minha avó de São Paulo. Eu tinha primos aqui, primos no Rio. Então, eu fiquei sempre muito na ponte aérea. E era estranho, realmente, porque eram, em termos de televisão, eram quase dois países. Se ligava a televisão aqui, tinha canal que não tinha no Rio. Aqui em São Paulo tinha a TV paulista, que no Rio não tinha. Depois a TV paulista virou a Globo, mas no começo era totalmente diferente. E depois, mesmo passando as mesmas novelas, não era satélite, era a fita que tinha que viajar pelo Brasil inteiro. Então, em São Paulo estava sempre atrasada a novela, sempre atrasada. Era muito engraçado viver isso. E se você fosse, viesse do Rio para cá, dois, três dias depois, ia ver o mesmo capítulo. Não, era mais, eram umas duas semanas. Demorava para chegar. Não sei se vinha em lombo de burro ou o que era, mas demorava para chegar. E você, depois dessa fase que é bem para a infância mesmo, e a gente, quando criança, claro, se seduz, né? Quando foi que a teledramaturgia, as novelas, se chamaram a atenção? Olha, a primeira que chamou a minha atenção, mas eu não seguia, mas é porque era uma febre nacional, que era o direito de nascer, que era a história da mamãe Dolores e do Albertinho Limonta, que era uma novela de rádio, uma novela cubana, que aí foi feita na televisão brasileira. Para você ter uma ideia do sucesso, o último capítulo foi transmitido ao vivo, do Maracanãzinho, com plateia, então era uma loucura. Teve uma atriz da novela, a Guilup, que durante um tempo, ela mudou o nome artístico dela para o nome da personagem, que era Isabel Cristina. Era um dramalhão mexicano, assim, mas eu sabia que existia, eu vi uns pedaços, mas eu não seguia. Só para eu comecei a me interessar mais, tinha uma novela que acho que era da Record, chamada O Rei dos Ciganos, com Carlos Alberto. Era da Globo mesmo. Era da Globo? Era da Globo. Moisés Weltman. Pode ser. E as primeiras que eu seguia, eu já tinha uns nove anos. Era Rosa Rebelde, que era de Jeanette Clare, com a Gloria Menezes, que se passava na Espanha, durante as invasões napoleônicas. Foi uma coisa muito engraçada, porque a primeira década, quase, de novela brasileira, era tudo capispada, era a influência da Glória Magadã. Então, não tinha nenhuma novela que se passasse no Brasil de hoje. Teve uma chamada Passo dos Ventos, que era no Haiti colonial. Aí a mais moderna, que a Glória Magadã fez, chamava Gata de Vison, que era com a Ioná Magalhães e o Tarcísio Meira. Que era uma novela de gangsters, em Chicago, em 1930. Ninguém falava do Brasil. E aí teve o Beto Rockefeller, que foi a grande revolução. A grande revolução foi só isso, uma novela que se passava naquele ano em São Paulo. Em São Paulo, no Brasil. Com gente que parecia que se conhecia. O milionário da novela não era um conde, mas um industrial. É, e o personagem do Beto Rockefeller, que era um bicão, que tentava casar com a menina de alta sociedade. E foi um sucesso. E aí foi muito engraçado, porque sumiram as novelas de época. Sumiram. Foram para o horário das seis. E mesmo assim, eram brasileiras. Era a moreninha, a senhora. Horários das sete e oito, tudo drama contemporâneo. Sim. Esse é um momento que realmente, claro, a história registra. A gente faz uma ideia, mas assistir aquilo, ver a transformação. É como você falou, uma mulher não é do seu tempo, realmente. Não é, né? Mas a gente tem uma ideia, estudando essas circunstâncias históricas, mas vivenciar isso no ar é outra coisa, sem dúvida. Ah, e aí eu virei criança noveleira, né? Eu assisti Velde Noiva, que foi a estreia da Regina Duarte na Globo. Ela já era uma grande estrela, vinha da Tupi, da Excélsior. Depois eu segui Irmãos Coragem, que durou um ano no ar. Um ano. E foi a primeira novela que me fez chorar no último capítulo. Posso dar um spoiler? Pode, pode. Quando um dos irmãos, o Jerônimo, morre a tiros. E eu fiquei assim, como assim? A novela tem que ter final feliz. Eu tinha 10, 11 anos. Chorei. E Irmãos Coragem durou um ano e nem era muito. Na Excélsior teve uma chamada Redenção, que era com o Francisco Coco. Essa era menor, não vi. Durou dois anos. Imagina uma novela que dura dois anos. Mas era o que tinha para ver. Você tinha pouquíssimos canais abertos. Só. Dependendo da cidade, menos canais ainda, né? Que é como você falou, não tinha transmissão em cadeia. Então, não era o mesmo número de canais. Eu ia visitar parentes no interior. Não precisava ir muito longe. Ia aqui para Araras, que é cento e poucos quilômetros de São Paulo. Já não pegava TV nenhuma. Você tinha que pôr uma antena complicada e pegava cheio de chiado. Assim, era difícil. Fazer uma criança noveleira como eu era. Eu saía de férias e eu perdia tudo. Não dava para seguir a novela. Não dava. E O Homem que Deve Morrer, que veio em seguida, você assistiu? Eu assisti, assisti, porque era a primeira novela com toques de ficção científica. Isso. Porque O Homem que Deve Morrer era um alienígena. Sim. Feito pelo Tarcismo Meira. E é de se admirar a Jeanette Clare, porque ela escrevia sozinha. Os capítulos eram mais curtos. Os capítulos eram meia hora. Eu me lembro que às vezes eles falavam, hoje, capítulo especial com uma hora de duração. Hoje, todo dia, a Terra e Paixão tem uma hora e dez. E na época eram mais curtos, mas ela escrevia sozinha, de segunda a sábado, porque inventaram novela de sábado, e não tirava férias. Ela emendava uma na outra. Não sei como essa mulher não morreu antes. Porque ela emendou a Rosa Rebelde, não sei, Mãos Coragem, no Homem que Deve Morrer, na Selva de Pedra. A coisa não parava. Sim. E nesse meio tempo ainda arrumam um tempo para escrever na TV Rio, escondida, lá, os acorrentados. Não, era uma loucura. Não sei como essa mulher fazia. E na máquina de escrever. Não tinha computador que corrigia, que se salvava. Máquina de escrever, trocando o rolinho de fita e sujando a mão. É, esses profissionais dos primeiros tempos da teledramaturgia, realmente, uma capacidade de trabalho impressionante, né? Janete, Ivani, Benedito. Ivani na Tupi, uma atrás da outra. Negrão, Durst. Uma atrás da outra. Walter Jorge Durst. E o que eu perguntei especificamente de O Homem que Deve Morrer, né? Porque ela veio em seguida, tem esse toque realmente da ficção científica, que, claro, interessa, né? A criança, o adolescente. E também porque, infelizmente, por ela... Não que ela não tenha feito sucesso, claro. Mas por ela ter vindo entre dois grandes arrasa-quarteirão, Irmãos Coragem e Selva de Pedra, quando acontece isso, às vezes a novela vai ficando meio obscurecida com o passar do tempo, né? Mesmo tendo dado uma audiência considerável. O Homem que Deve Morrer, infelizmente, acho que não tem cena nenhuma mais, né? Mas eu pude conhecer o enredo com uma adaptação pra fascículo, que saiu na banca na época. Eu li, eu tenho comigo, adorei. Eu falei, nossa, é uma pena que essa novela não exista pra gente assistir, né? Com o elenco que tinha. É uma proposta muito audaciosa, como ela pega essa coisa do Ciro, né? Que era o personagem do Tarcísio, ser um extraterrestre, né? Porque foi o que deu pra ela contar também, a certa altura, com a censura atrapalhando muito, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tá diretamente ligado à mineração em Santa Catarina, interesses de um minerador que é um nazista, que é o Jardel Filho, que fazia, né? Otto Miller. Isso, Otto Miller. Otto Frederico von Miller, filho do Jorge Scherkes. Werner von Miller. Ah, é apavorante. É, não, e aí eu fico pensando, nossa, mas uma novela dessas, feita na ditadura, né? E hoje a gente, com tantas liberdades possíveis, digamos assim, não fazem umas coisas com esse nível de audácia, né? A Janete, ela gostava de enfiar temas sociais nas novelas, não era só amor, amor, ela fazia coisas assim. Ela teve uma novela chamada Fogo sobre Terra, que era sobre a construção de uma hidrelétrica, que ia inundar uma cidade e ia ter gente, as pessoas teriam que se mudar. A Divinéia. É, a Divinéia. E aí a metade dos moradores não quer mudar. E um deles não muda, que é a personagem da Neuza Amaral. Essa foi uma cena que quase que me traumatizou, aí eu já tinha 14 anos, que ela fica na casa dela na hora que abrem as comportas para o Lago Artificial. Aí você vê a água subir. Tinha uma cena que ela estava assim, com a água até aqui, só os olhos fora, e ela não ia se mexer do lugar. É muito impactante, né? E é muito legal você falar isso, porque a Janete tem essa pecha de ser uma coisa romântica, alienante. Ela era realmente muito romântica, mas não é só isso, né? A Janete, ela jogava muitas vezes a credibilidade no lixo, ela não fazia muita pesquisa. Por exemplo, teve uma cena no Homem que Deve Morrer, que é a personagem da Nívia Maria, que eu não vou lembrar o nome, mas essa cena me marcou, que ela vai numa festa, ela é uma garota pobre que vai numa festa de Granfino. E ela fica maravilhada porque a piscina da casa está cheia de champanhe. E assim, milionário nenhum faz isso, encher piscina de champanhe. Mas a Janete pôs, meio que para estressar a ostentação e o deslumbramento da menina. Então ela fazia coisa assim. Sim. É, não é fantástico isso. E nesse tempo, com as novelas muito perseguidas pela censura, os autores tinham que driblar de alguma forma, né? Para encontrar um meio de transmitir a sua mensagem. Então é claro que, ao mesmo tempo que eles têm que fugir da autocensura, precisam exercitar muito uma criatividade, né? Não só nas histórias que são criadas, mas na forma de contar. O Dias Gomes, ele dizia que, em geral, num curto período de tempo, nunca é o mesmo sensor que vai analisar. Então você tenta uma coisa, vão cortar. Põe daqui uns 15, 20 capítulos de novo, pode ser que passe. Porque é outro cara que vai... Então tem umas artimanhas, né? Mas nem sempre dava certo. Eu me lembro do Cavalo de Aço, que veio depois do Selva de Pedra, tinha a Betfaria e uns amigos que eram drogados. E a censura proibiu eles falarem o nome da droga. E eles não podiam ser vistos drogados. Mas você podia ver o efeito negativo. Você não via ninguém alegre, doidão. Mas eles passavam mal, de repente. E você ficava meio sem saber por quê. Vocês não são doentes? Por que estão passando mal? Por que está todo mundo... O que houve aí? Então era... A mensagem ficava bem truncada, assim. Sim. É, e o duro é que o Walter Negrão, né? Que é o autor da novela. Ele fala, não. Eu tive muita dificuldade pra fazer essa novela. Porque, de repente, o ministério me falou, olha. Você coloca uma campanha antitóxico na novela. Tá bom. Comecei a fazer. Na primeira cena que apareceu um cigarro de maconha, eu fui chamado em Brasília. É isso, né? Ele quer que você faça uma campanha sem te permitir mostrar o básico. Enfim, né? O Basing. Até hoje, maconha tabu nas novelas. Até hoje. Eu me lembro que causou um certo rebuliço. O Água Viva, que tinha cenas de praia, tinha uns amigos jovens da Glória Pires, tinha Maria Padilha, fazendo topless na praia, que era a moda, aquele verão. E tinha um personagem, que acho que era o Fernando Eiras, que uma hora pega um cigarro de maconha. Ninguém fala nada. Mas quem sabe, tá vendo. É, quem sabe, tá vendo. E foi a única vez que eu lembro de ver maconha numa novela da Globo. É, claramente. Embora não se diga nada, etc. E nessa trajetória de espectador, nos anos 80, os anos 90, gostando de novela, você também tinha hábito de ver as novelas da Tupi, da Bandeirantes, quando ela voltou a fazer? Não. Eu tenho uma coisa, porque até hoje eu não sei te explicar, que eu virei Globo Boy. Eu torcia pela Globo. Que beleza. Eu comprava os LPs das novelas, só os nacionais. Ah, sim. Tinha todos. Eu assistia a novela das sete, das oito e das dez. Eu adorava e torcia quando a Globo começou a ganhar todas. Assim, a partir do Irmãos Coragem, ela meio que virou número um em todos os horários. E a coitadinha da Tupi tentando fazer, peitar a Globo, tirando gente da Globo, fazendo... A Tupi fez várias novelas importantes que eu nunca via, via trechinho. Eu ia na casa da minha avó e ela estava vendo, que era Nino, Italianinho, A Fábrica... Vitória Bonelli. Vitória Bonelli. Mesmo Machão, com Fagundes, que era uma coisa mais comédia. Eu torcia contra... Eu não sei por que, eu não ganhava nada da Globo. Mas eu me identificava com a Globo. E aí, a última novela que eu realmente vibrei foi Vale Tudo. Vale Tudo, assim... Eu me lembro de estar uma vez no Rio de Janeiro, trabalhando numa campanha, na filial da agência que eu trabalhava no Rio. Uma campanha urgente, porque a gente estava lá virando noite. Chegou a hora do Vale Tudo. Falei, gente, vamos ver Vale Tudo? A agência toda topou. Ligamos na Globo e vimos o Vale Tudo. Depois voltamos a trabalhar. Então, essa foi a última novela que realmente me fez ficar alucinado. O Rebu original, eu consegui assistir todos os capítulos. Eu não perdi nenhum. Porque eu também tinha 14 anos, eu não tinha vida noturna. E 10 horas da noite eu estava em casa. Eu já podia dormir um pouco até mais tarde. Eu vi todos os capítulos do Rebu original. E chegou os anos 90, me deu um fartão de novela. Eu achava tudo uma bobagem. Comecei a estar tudo igual, tudo fórmula, tudo exagerado. Eu me lembro que tinha uma novela do Antônio Calmon, coitado, que acho que era Corpo Dourado, que tinha uma personagem que era uma caissara chamada Serena. A Cristiana Oliveira. Cristiana Oliveira. Eu falei, gente, em que país que tem uma caissara chamada Serena? Elas vão chamar Valdeci, coisa assim, mas não Serena. Serena, Selena. Era uma coisa assim. E aí eu comecei a me irritar com esse mundo do Corado das novelas. Achei que a Globo realmente repetiu muita fórmula. Ah, sim. Consagrou as fórmulas e ficou alternando. Muito previsível. E aí, no final da década, começa a chegar a TV a cabo. Isso década de 80 ainda. Nos 90 a gente já tinha a TV a cabo. Poucos canais, mas já tinha. E aí, na virada para os 2000, entra a internet. Aí eu falei, adeus novela. Não quero nem saber. Não quero nem saber o que está passando. Essas novelas que tem hoje, agora aí? Não. E aí eu me dei mal, porque 10 anos atrás eu fui trabalhar na Globo, no video show. Sim. E video show era muito memória, muita coisa. E essas novelas, esses anos 90 e 2000, eu não sabia nada. Eu lembrava o nome, lembrava mais ou menos quem estava. Eu não lembrava a trama, assim. Perigosas peruas, ok. Era a Vera Fischer e a Silvia Pfeiffer. Do que se trata? De peruas perigosas, sei lá. Vila Madalena, que tinha o celular. Ok, eu ouvi falar. Menor ideia do que é a novela. É fantástico, porque 10 anos atrás, você disse, realmente, 2013, 2014, e aí você tem, a essa altura, essas novelas já relativamente antigas, despertam uma nostalgia, então elas surgem como pauta e você, meu Deus, mas eu não vi essas novelas, eu não acompanhei. Eu escrevia texto e eu errava nome, eu errava personagem, era o Vichão. Alguém que eu sempre acompanhei, porque eu realmente gostava, era o Gilberto Braga. Gilberto Braga eu meio que prestei atenção em todas as novelas, o Incessato Coração eu segui, mas aí, de novo, o que me fez enlouquecer novamente foi a Avenida Brasil. Avenida Brasil. Depois de Vale Tudo, então só em 2012, no caso, a Avenida Brasil. E aí, a Avenida Brasil era mais fácil, porque eu já tinha Globoplay, eu me lembro que eu revi o primeiro capítulo três vezes para anotar a estrutura de roteiro, era mais fácil, e a Avenida Brasil também foi uma febre, né? Foi. Era o Brasil inteiro acompanhando. É curioso que, como você falou, eu, a certa altura da minha vida, eu virei um Globoboy, né? Porque os críticos, pesquisadores, jornalistas de TV, costumam ter uma memória. Não, porque eu assistia na Tupi, o Profeta, Gaivotas, finalzinho dos anos 70, eu outro dia conversando com o Nilson Xavier. O Nilson vi todas, de qualquer canal, desde 1932, ele viu tudo. Viu, viu mesmo. E ele falou, não, porque chegou uma época, em Santa Catarina, onde eu morava, que nem Globo tinha. Então, a gente só via Tupi, era a única emissora que tinha. Então, eu era obrigado, digamos assim, eu gostava, eu via gostando, mas eu era obrigado a ver as novelas da Tupi, porque era o que tinha. Depois, eu não vi mais Tupi, que passou, voltou até a Globo, ou passou até a Globo, enfim. 78, se não me engano, ele disse. No final, a diferença entre as duas estava gritante, porque a Tupi estava pobre. Sim. Ela ainda tinha um bom elenco, que ela foi perdendo aos poucos para a Globo, né? Aracê Balabanian, Eva Vilma, Tony Ramos, Enes Carvalho, Fagundes. A última novela da Tupi, que era o Como Salvar Meu Casamento, que era com a N7, o Bruno. O Adriano Reis. Ela saiu do ar junto com a emissora, uma novela que não terminou. Sim. Quem estava seguindo. É, faltavam 20 capítulos, só os autores disseram, né? Carlos Lombardi. E parece que chegaram a escrever os 20, tinham entregue, né? Mas, enfim. E outra que estreou, foi o Drácula, do Rubens e Valdifilho. Estreou. Aí eles exibiram dois ou três capítulos por alguns dias, os mesmos capítulos, a pedido. Vamos reapresentar nada. Queriam desenrolar, talvez voltavam a gravar, né? E acabou que não deu certo. É uma pena. Foi um fim muito melancólico, né? Foi, porque era pioneira, né? Foi a TV, porque meio todo mundo começou a carreira na Tupi, essa velha guarda, né? Sim. E ela foi... A Tupi era confusa também, porque ela não tinha um dono. Era coisa dos diários associados. Então, era muita gente dando palpite. Ela não tinha um poder centralizador. Não tinha um Roberto Marinho e, muito menos, um Boni. Esse foi o anjo do Boni. É. E é como o Lombardi fala, né? Lombardi, contando o início da carreira dele, ele fala, não, eu fui escrever minha primeira novela, né? Eu tinha 20 anos de idade. O Abu Janra me indicou para o Avancine. E aí eu fui escrever essa novela. Ele tinha mais ou menos na cabeça, contou para a gente, para mim, para o Neymar Contes, para a Edi Lima. E só mesmo numa TV sem dono, uma pessoa de 20 anos vai escrever uma novela. É verdade, né? Com crise ou sem crise, só mesmo numa TV sem dono, sem um comando, né? Pois é. E quando foi que você passou a, além de assistir, também escrever para a TV? Dramaturgia ou não? Eu fui atingido por um raio no final dos anos 90, quando chegou o Sony Entertainment Television, que hoje em dia chama Sony Channel. Durante, até os anos 70, 80, a TV brasileira ainda comprava o que se chamava, pejorativamente na imprensa, de enlatado, que eram as séries internacionais. Comprava todas as séries policiais, Magnum, Krojak, que era um sucesso, MacGyver. E comprava também séries cômicas. Assim, tinha um horário de tarde que eu adorava, que eu voltava a dar aula de inglês, e eu vi uma série que me marcou profundamente, que foi Mary Tyler Moore, que na época era o maior sucesso nos Estados Unidos, que era uma série pioneira porque era a história de uma mulher solteira de 30 anos que tinha uma vida sexualmente ativa. Isso foi uma... Sem ser casada. É, uma revolução na TV americana. Mas era muito engraçado. Era também workplace comedy, porque ela trabalhava numa estação de TV. era muito bem escrita, e um elenco maravilhoso. E aí, nos anos 90, e aí a gente ficou um tempão sem acesso a esses grandes sucessos da TV americana. Teve uma série dos anos 80 que foi um fenômeno, chamada Cheers, que era sobre o pessoal que frequentava um bar em Boston. Nunca passou no Brasil, passou muitos anos depois. Tinha o Cosby Show, que foi também pioneira porque era família toda negra. No horário nobre, virou o programa mais visto dos Estados Unidos. Nunca passou no Brasil. Então a gente ficou sem noção do que estava se fazendo lá. Roseanne, que era um fenômeno, também passou no Brasil. Aí chega, em 96, o Sony Channel, o Sony Entertainment, com todas as séries, principalmente Seinfeld e Friends. E quando eu vi Seinfeld e Friends, meu queixo caiu. Porque eles tinham uma coisa de uma piada a cada 10 segundos. Você pode cronometrar. Não é uma coisa que a pessoa vai contando. E aí eu nunca mais consegui assistir, por exemplo, A Grande Família, que todo mundo adorava aqui no Brasil. Porque não tinha esse ritmo de piada. Os personagens eram muito bem criados, muito bem escritos. E tanto que está aí. Friends é sucesso até hoje. Minha sobrinha, que nasceu depois de Friends, se viciou, teve que ver todos. Mesmo dizendo, ai, não tem negro, ai, não tem diversidade. Mas ela se viciou. Você viu esse filme da Julia Roberts, agora na Netflix, que o mundo está acabando e a preocupação da filha dela é ver Friends. É ver Friends. Ela está vendo um monte de cervo no jardim, lá que surge do nada e tal, mas ela quer ver Friends. E aí, quando eu vi aquilo, eu já tinha 12 anos em agência de propaganda. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. É escrever roteiro desse tipo de sitcom, especialmente de multi-camera, que é gravada na frente da plateia. Sitcom, hoje em dia, você quase não tem mais multi-camera, é tudo single camera. Single camera é quase todas. The Office, The Bear, todas essas, Sex and the City, é tudo single camera. Antigamente não, é um formato criado pela Lucille Ball, que você faz como se fosse uma peça de teatro, com plateia, e eu achava aquilo, supra-sumo, eu achava aquilo a capela cistina. Eu quero fazer isso. Em 99, através de uma amiga em comum, eu fiquei sabendo que a Sony do Brasil estava procurando o roteirista para levar para Los Angeles, para fazer um estágio no set do The Man. Eu nunca tinha escrito nada. Eu não tinha um crédito de dramaturgia. Nada, 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 nada. Eu mandei para a Mulher da Sony um sketch que eu inventei e uma cena do Seinfeld, que eu tirei, eu tinha já um livro dos melhores scripts do Seinfeld, que eu mudei o final. Eu reescrevi a cena toda. E a mulher ficou impressionada, não com o meu talento para escrever, mas com como eu conhecia a sitcom, como eu já era enfronhado. Muito mais do que os outros roteiristas que iam. Quem foi junto foi o Marcos Bernstein, que depois foi fazer a novela na Globo e vinha de um sucesso. Ele estava com o Central do Brasil em cartaz. Sim. Só que ele não conhecia muito o formato e também não fazia comédia. A outra roteirista era a Teté Ribeiro, que vinha da Globo, onde ela tinha feito vários Você Decide e tal. Ela é irmã da Marta Suplicy. Mas ela também não era experta em sitcom. E eu era. Aí fomos num grupo enorme para Los Angeles. Passei uma semana no set do Danene. Achei que eu tinha morrido e ido para o céu. Porque era o esquema... Que beleza. Ideal de trabalho, porque eles levavam uma semana para fazer um episódio. Segunda-feira, leitura de mesa. Aí você já vê... Com os roteiristas juntos. Aí já vê um monte de piada que não funcionou. Trocar para amanhã. Terça-feira, você já começa a ensaiar e fazer camera blocking. Já escolher onde cada ator vai estar. O roteiro já está cheio de piada nova. Quarta-feira, mais um ensaio com outro roteiro. Os roteiros iam com capas de cor diferente para você saber qual dia era qual. Quinta-feira, outro ensaio. Sexta-feira, se grava. Se grava no palco, na ordem, como se fosse uma peça de teatro. e grava duas vezes. Primeira vez, sem plateia. Vamos gravar sem plateia, sem risada, mas para valer. Sete horas da noite, deixa a plateia entrar. Gente que pediu, é grátis, mas você tem que reservar com um ano de antecedência. Gente que veio do interior dos Estados Unidos para ver a gravação. E você vê mal a gravação. Porque tem a plateia, aí tem câmera, tem um monte de equipamento. Você vê lá longe, a maioria das pessoas acaba seguindo pelo monitor. Aí tem os truques. Todo mundo senta, chocolate para todo mundo. Ar-condicionado no talo. Por quê? Chocolate, açúcar no sangue. E o frio também faz com que as pessoas riam mais fácil. Aí vem um stand-up para contar a piada para a plateia. E conta, e a plateia se mija de rir, quando está todo mundo frouxo já, indo ok, começa a gravação. E a gravação não está nem aí para a plateia. Errou? Vamos fazer de novo. Errou? Vamos fazer de novo. E aí é muito engraçado, porque geralmente na segunda gravação, na segunda tentativa, a risada é mais forte. Porque agora todo mundo entendeu. Que maravilha. Era uma maravilha. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, passar, gravar, imagina, um episódio por semana, que luxo. Aí vem uma para o Brasil, impossível fazer esse esquema no Brasil. Porque é muito caro. Você está segurando um estúdio durante uma semana para um episódio. Aí a gente começou a gravar, sem plateia, um episódio que você gravava em um dia e meio. Então, e as risadas eram pré-gravadas. Então perdeu muito do charme que eu queria. mas foi um bom exercício, foi sensacional, porque vinham os roteiros originais e aí eu percebi a trama A, trama B, trama C, cold opening, que é aquela piadinha antes da abertura, colda, que é a última piadinha antes dos créditos. Aí eu aprendi essa estrutura. E foi maravilhoso. E aí que eu consegui fazer um sozinho, que foi aprovado e gravado e perdido para sempre. Isso nas séries que você fez na Bandeirantes. Eu só fiz uma, eu só fiz o Santo de Casa. Ah, só o Santo de Casa. Eu era da equipe do Santo de Casa. Mas acompanhei um pouco do... Guerra dos Pintos. Do Guerra dos Pintos. Eu era amigo de todo mundo, ia lá, ia gravar. Depois eu fiz O Coitado no SBT no segundo ano, que era uma delícia. Era uma delícia, porque o desafio era fazer uma comédia popular sem baixaria. E a gente conseguia. E era um sucesso. Dava vinte e tantos pontos. Era muito assistido mesmo. Às onze e meia da noite, porque também era uma época que não tinha concorrência. E o ratinho muito embalado também. Então fazia uma cama boa para o que vinha depois. Mas aí aquelas coisas do Silvio. Um belo dia ele acordou, acabou o programa. Dando audiência. Sim, tanto que depois ele reprisou. E esse segundo ano, eu não me lembro, ainda tinha o Moacir Franco? Foi quando entrou a família. Turíbio Ruiz. Era assim a família. Era assim o Moacir. Turíbio Ruiz, Márcia Real, Amanda Costa, Gui Palhares, Ju Colombo. Não, eram ótimos atores. Maurício Tizumba, Mara Manzana. Metade lembra como eu. E era muito divertido trabalhar com ele. Sim. Não, ficou tão engraçado quanto ou mais. Realmente eu lembro do O Coitado, Noite de Quinta. Eu lembro. Os primeiros episódios, primeiro ano, era mais o Moacir com ela, um ou outro convidado e o Edson França, fazendo sempre uma pontinha muito pequenininha. Não, era legal, porque dava pra gente fazer até umas piadas surrealistas. Eu me lembro uma vez que eu inventei um episódio que a família transforma a casa num cassino pra pagar uma dívida. E aí chega a polícia. E aí todos se escondem num armário. Quando a polícia vai embora, eu chupei uma piada famosa dos irmãos Marques, que alguém abre o armário e não para de sair gente. Os frequentadores. Não para de sair gente. Inclusive, os mesmos atores davam a volta no cenário e continuavam saindo. não tinha como ter tanta gente num armário. Era muito divertido fazer, muito divertido. Aí o coitado acabou e eu tive uma proposta pra voltar pra propaganda pra ganhar quatro vezes mais do que eu ganhava na televisão. Nossa. Então, tinha... E aí fiquei mais doze anos em propaganda. Foi você que criou A Escrava Maura? Não, isso era... Já era de antes. Isso era um programa paralelo quase, porque a Gorettio tinha uns amigos atores de Minas que faziam essas intervenções. Eles escreviam e eles faziam. Eu cuidava da história principal. A Escrava Maura é muito bom. Ela fazia uma mocinha de época numa sofrência danada e tal. Era a novela que a Filô gostava de seguir. A Escrava Maura. E a atriz que fazia A Escrava Maura, que eu não vou lembrar o nome, era a vizinha da família. Maura nunca aparecia em pessoa, só no vídeo. Aí você voltou para a propaganda ganhando, então, quatro vezes mais do que estava ganhando no SBT, na televisão, e ficou mais doze anos. Fiquei mais doze anos. Certo. E aí, depois desses doze anos, foi que veio Avasaladoras? O filme? É. Não, a série, a série. Não, na verdade eu fiz o roteiro final do filme, que foi rodado em 2001, estreou em 2002, 2003, então foi antes. Quando virou a série de TV, eu escrevi um único episódio. Sim, a série de TV, 2007 eu acho, a série, na Record. eu não tinha tempo para escrever mais, eu não era o head writer, mas por gentileza deles, o head writer é amigo meu até hoje, é muito legal, o René Belmonte, e eu escrevi um único episódio. Sim. E assim foi, assim, enquanto eu estava na agência, era muito, porque a agência, os horários são muito longos, tinha muita viagem, viagem, era impossível fazer outra coisa. Sim. E você, gostando tanto de novela, pelo menos até o fim dos anos 80, assim, intensamente acompanhando, já passou pela sua cabeça ou você teve a oportunidade e não pôde abraçar? Eu fiz teste. Ah, conte para nós. Eu fiz teste, eu fiz, eu sou amigo já há muitos anos do Daniel Ortiz, quando ele ainda morava no México. Olha só. A gente saiu no México uma vez, peraí. E aí, em 2014, nós dois estávamos na Globo. E aí, eu falei para ele, Daniel, deixa eu ser roteirista da sua novela. Era o Deus nos acuda que vinha. Deus nos acuda. Haja Coração. Haja Coração. Ele estava preparando, Dos Fantasmas. Ah, não. Dos Fantasmas, Alto Astral, desculpa. Alto Astral. Alto Astral, Alto Astral. O título original era Bu. Isso, a casa pediu para ele desenvolver a sinopse da Andréia Maltaroli. A Andréia que tinha morrido há pouco tempo. E aí, ele me mandou uma escaleta. Ele falou, escreve essas cenas aí. Aí, eu escrevi, mandei. Ele adorou. Falou, nossa, nunca ri tanto. Ah, maravilha. parará, tarará, falei, oba, entrei. Uns dias depois, ele me liga e fala, olha, Silvio de Abreu preferiu alguém mais experiente, que eu nunca tinha feito novela. E era aquela, Ana Maria, que depois fez Pega Pega, muito mais experiente que eu. Eu tinha 20 anos de Globo. Cláudia Souto? Não, Ana Maria, não foi, bom. Ah, não, outra, não a Cláudia, mas enfim. É que escreveu Pega Pega depois. E aí, falei, bom, não tem competição ainda. A mulher já conhece o formato, já conhece todo mundo. Um beijo e tchau. Mas eu queria muito, eu queria, não que eu quisesse fazer novela para sempre. Claro, mas ter a experiência. Eu queria passar por uma novela, ter a experiência. Porque é um estresse absurdo. Você meio que cancela a sua vida. Ah, sem dúvida. Você faz aquilo todo dia, você morre nos fins de semana. E eu sou amigo da Rosane hoje em dia, Rosane Svartman. Que, aliás, eu não devia ser, né? Porque, quando estreou o Vai na Fé, eu gostei do capítulo, ela me escreveu agradecendo, eu falei, pois é, eu estava com medo de não gostar, porque, crítico, não pode ser amiguinho do autor, né? É minha amiga, eu não devia ser, não é minha amiga. Agora, quando estrear a novela do Daniel, eu vou me escusar, falei, não posso. É, família é tudo, né? Vai ser o nome agora. Família é tudo, a vovó sumiu, sabia que esse nome não ia vingar. É, a vovó sumiu, é como a do Mico Preto, quem tirou o vovó do armário, que era o nome que queriam dar, meu pai. Eu acho que a roteirista está falando, Maria Helena Nascimento. Pode ser, pode ser. Ela, em seguida, finalmente assinou uma novela dela que foi Rock Story. Rock Story. Rock Story. Não foi pega-pela. Eu estou com a memória da abertura na cabeça, escrita com Maria Helena Nascimento, isso mesmo. Ah, que pena, porque o Daniel gostou tanto, então você teria essa experiência. É, seria uma coisa, assim, para saber como faz. Eu vejo o esquema da Rosane, é muito legal, ela tem uma casa, quando ela faz novela, no Jardim Botânico, onde eles fazem reunião com os roteiristas, é uma coisa, ela divide quem faz o quê, e o resultado é que os roteiristas dela amam ela, e ela trabalha sempre com os mesmos. E, assim, eu já vi, não vou citar nomes, mas gente que trabalhou como assistente de outros roteiristas que saíram com ódio. Ah, não, também sei de casos, sei de casos. Tem uma autora aí que faz uma coisa que eu acho terrível, que ela dá, ela distribui a mesma cena para vários assistentes, e quem fizer melhor, ganha. Nossa. Isso cria um clima horroroso, não sei se ela ainda está fazendo, mas, enfim. É aquela coisa de você chegar numa loja e três, quatro meninos te pular em cima, porque não tem tanto a minha vez, é quem você achar que tem que te atender. Nossa, isso aí é complicadíssimo. Mas agora, você falou, olha, eu fiquei amigo da Rosane, não deveria ser, porque o crítico... O crítico, ele é... de antemão, tem profissional que não gosta do crítico porque ele teve uma má experiência com outros críticos e acha que você já vem pichar sem ter assistido. Como você procura se relacionar com o fato de eventualmente ter que criticar porque te... Olha, eu quero que critique isso. Como você critica algo que talvez não te interesse como espectador? É mais uma obrigação de você criticar do que você apreciar aquilo, mesmo sem ter que escrever sobre? Olha, isso raramente aconteceu. Raramente aconteceu. Muitas vezes, na Ilustrada, era eu que sugeri a pauta. No F5, eu tenho muita liberdade. Mas eu também, como eu disse, eu sou facinho. Volta e meia, meus editores do F5 falaram, ah, você não quer escrever sobre tal coisa? Tá bom. Tá bom, não estava sem assunto mesmo, porque é difícil. Três colunas por semana com a obrigação de dar audiência, porque é só um dos que dá mais audiência. Então, se eu não entro nos top 5, eu fico mal, eu já fico achando você mandando embora. Tá bem. E aí, eu aceito muita sugestão. Muita sugestão. Agora, teve uma época que era mais complicado, ainda é, mas assim, meu irmão era diretor de conteúdo, primeiro da MTV, muitos anos, depois ele ficou muitos anos na Fox, onde está. Eu tinha uma outra amiga que era diretora de produção na Bandeirantes. Eu tinha um outro grande amigo, que era o Zé Camargo, meu amigo até hoje. então era complicado às vezes. É, você precisa falar. Muito rabo preso, muito rabo preso. E aí, quando eu fui para a Globo, eu ainda conheci um monte de gente. Não fiquei amigo, mas fiquei. Eu tenho telefone de vários, a gente se fala e tal. Mas o que eu sinto hoje em dia, na maioria das vezes, quando eu vou entrevistar alguém, a pessoa já começa, eu sempre te leio, eu gosto de você, e tal. E talvez por eu ter tido essa vivência de bastidores, de ter trabalhado, eu trabalhei na Globo, eu trabalhei no SBT, eu fiz episódio para Record, eu era colaborador no Metrópolis, na Cultura, eu fiz o Centro de Casa, na Bande. Então, assim, eu passei por várias emissoras e conheci muita gente nesses lugares todos. Então, eu meio que sei a barra que eles vivem também. Sei a barra. Então, nunca tive nenhum problema sério, nunca ninguém que se recusou a dar entrevista para mim. Teve uma vez uma pré-estreia de um filme brasileiro que mandaram me tirar da plateia porque eu era da Folha. Nossa. Porque a produtora estava puta com a Folha. Falei, mas não fui eu que escrevi. Ah, não, mas você é da Folha, então, por favor. E aí, então, assim, então, não quer? Então, nunca mais. É, também tem esse lado, sabe fazer isso comigo, então, vamos lá. Pois é. É, não. E é legal você pegar por esse lado, porque é como você falou, passei por várias emissoras, conheço como se faz, então, não se trata de condescendência, mas de solidariedade mesmo. É de entendimento. Entendimento. Eles também sofrem uma pressão enorme, eles sofrem pressão, por exemplo, para emagrecer, as mulheres têm que ficar sempre lindas e gostosas, e o ritmo de uma novela é uma loucura, porque você grava de segunda a sábado, de manhã até de noite, assim, a gente fica pensando, ah, que glamour, que coisa linda, tarará, mas é muito puxado. Sim. Muito puxado. É, e aí, ao avaliar, é claro que a gente vai levantar pontos que têm problemas, tudo, mas há maneiras de fazer isso. Você pode criticar no sentido de, entre aspas, falar mal, mas sem deixar de levar em conta que aquilo é dificultoso de fazer, que são artistas, enfim. E nesse momento que nós vivemos, em que se aponta uma crise de criatividade, essa é uma expressão bastante em voga hoje em dia, que leva uma emissora como a TV Globo, por exemplo, a recorrer a remakes. Temos agora Renascer, tivemos Pantanal, tem Elas por Elas e vai ter Vale Tudo, Vale Tudo, e Vale Tudo deu uma revoltada em muita gente. Falou-se até em Irmãos Coragem já também, o Valmir Moratelli, ele falou de Vale Tudo e um pouquinho depois ele falou de Irmãos Coragem. Vale Tudo está confirmado, o trabalho está andando. Você concorda com essa ideia da crise de criatividade? Não, a crise não é de criatividade, a crise é de audiência, a crise talvez seja do formato novela que envelheceu mal, as novelas no Brasil são muito longas, acho que só as novelas no México elas têm quatro meses, e no México também é meio bagunça, porque elas são pré-gravadas, todo mundo grava com ponto, não tem o esmero que tem aqui. Acho que mais longas que as brasileiras são as novelas turcas, que têm temporadas, às vezes, que duram anos. Mas o problema da novela brasileira é que ela não renovou o público, ela não pegou o público jovem, que se criou na internet, que se habitou a ver série, muitas vezes, de graça, pirateada, no celular. e ela não pegou esse público, com raríssimas exceções. O Vai na Fé no começo desse ano foi um fenômeno porque ela pegou os jovens, passou a pegar os jovens. as outras não pegam. É uma repetição de clichê, de filho que não é filho de quem ele está pensando. Eu falei uma vez na Globo, se eu fosse fazer a novela, eu botava uma proibição, proibido testes de DNA, proibido não ser filho de quem você acha que é. Proibido paternidades que não se conhecem. Porque sempre tem. Agora, a moda também é a gente que morre mas volta anos depois. Na TV Helene Jardini, na Terra e Paixão. O Paulo Gorgulho, no Amor Perfeito. Agora, o Leopoldo Pacheco, no Fuzuê. Assim, está virando uma fórmula. Ninguém morre de verdade porque uma hora esse cara vai voltar. E a gente já sabe que vai ter final feliz e mocinho com mocinha e bandido castigado e tudo. e aí você vai para séries e você tem uma variedade tão grande. Eu fico vendo a Espanha. A Espanha tem série de ficção científica, tem série de terror, tem série política, tem série de tudo. Você vai para a Coreia do Sul, a Coreia encampou aquilo com política de Estado. Nós vamos conseguir em 20 anos aumentar o nosso soft power. Aí é um país pequeno, não de população, mas de área, que tem uma língua que ninguém mais fala, só os norte-coreanos. e eles conseguiram, depois de 20 anos de parceria público-privada, de investimento privado com o apoio do governo, eles conseguiram ter o filme mais premiado do mundo, que foi o Parasita, a banda mais popular, que é o BTS, e todo o K-pop que vem atrás, que é um fenômeno global, a série mais vista do mundo, que é o Round 6, e o reality com mais versões pelo mundo, que é o Masked Singer. Isto não é coincidência. Isto não é coincidência. Por que a Holanda não fez isso? Por que a Israel não fez isso? Isso eu estou citando dois países que investem muito em formato. E o Brasil, então, é um coitadinho. E aí veio esse des-presidente maluco, incompetente, corrupto, que foi o Bolsonaro, e para tentar destruir mesmo a cultura, porque a cultura vai contra ele. A cultura vai contra as coisas que ele acredita. Não me convém, né, então? Tentou destruir o cinema brasileiro, convenceu parte da população que o dinheiro para a cultura era para os caras comprarem apartamento em Paris, e o brasileiro médio não sabe que quase tudo que ele compra tem subsídio do governo, desde o carro até as verduras que ele compra no supermercado. É que o audiovisual, ele vê, né, a Ancine apresenta, se viesse uma etiqueta na batata ou no carro, ele ia se dar conta melhor. Mas, enfim, tudo isso eu ia chegar num ponto que eu acabei me perdendo. Não, a crise de audiência, não é de criatividade. Dois anos atrás eu entrevistei o Ricardo Waddington, que foi meu chefe na Globo, e naquela época ele era o chefe dos estúdios Globo, o cara que meio que decide o que de entretenimento vai para o ar. Sim. E ele me falou uma coisa muito instigante, ele falou, eu vou pegar um dos horários de novela, vou pedir carta branca aqui para a emissora, e durante dois anos a gente vai testar histórias que nunca foram feitas. Histórias de terror, histórias que não vão ter final feliz, histórias mais curtas, na TV aberta. Vai ser um laboratório na TV aberta. esse plano deve ter meado antes mesmo dele sair, porque a Globo quando viu o remake do Pantanal dar certo, vamos fazer remake. Agora o do Renascer provavelmente vai bem, porque é uma boa novela e tal, e depois o do Vale Tudo também vai bem. É só não mexer muito na novela, porque a novela já era muito boa. é só não querer mudar tudo, tem que dar uma atualizada. Mas não tirar a essência, o problema é tirar a essência. Ah, mas não dá mais para Odette Hortman falar coisas racistas, contra a pobre. Eu falei, isto é o personagem. Isto é o personagem. Ela é vilã, ela fala coisas horríveis. E você tem pessoas de estatura na sociedade aí falando coisas até piores, porque ela não pode. Pois é, sabe? Isto é o personagem. Se você tirar isto dela, acabou a novela. Sim. E você que vale tudo para você uma novela tão cara, se você fosse escolher quem ia fazer a Odette Hortman hoje? Essa é uma pergunta capciosa hoje em dia, mas que a gente tem que fazer. Eu tenho, eu tenho uma Odette Hortman favorita, que é polêmica. Odette Hortman é um casting muito difícil, porque você tem que ter uma atriz, tem a palavra em francês, racer, uma atriz que passe a sensação de que ela nasceu na alta sociedade e que ela conhece todos os códigos e ela é uma snob, então não é para qualquer atriz. Tem algumas que eu acho que se dariam bem. Você tem a Irene Ravach, a Irene Ravach, o problema é que ela tem uma simpatia inata que para ela fazer uma vilã, tudo bem, ela faz, mas quem eu poria de Odette Hortman era Kassia Kiss. Kassia Kiss. Além de ser uma puta atriz, meio Brasil já odeia ela de cara, então já facilita e ela faria essa coisa snob. Apesar que a Kassia tem uma origem até humilde, a Kassia tem uma história de vida que ela dormiu em banco de praça, mas ela faz essa coisa altiva, essa coisa snob muito bem. Então eu poria Kassia Kiss. Mas esse é um debate que vai até o último dia. É, até quando divulgarem mesmo que aí muita gente vai adorar, muita gente vai detestar. Sabe quem eu acho que vai ser? Quem? Assim, no final, quem que a Globo vai pôr? A Glória Pires. A Glória Pires. Que é a boa também, acho que ela faria. Tem uma justiça poética aí dela fazer, ela está na idade de fazer a Odette, outro dia, alguém falou a Fernanda Montenegro. Eu falei, a Odette Hortman é uma mulher de 60 anos. Sim. 60 e tanto. A Fernanda Montenegro tem 90. É, não dá, não dá. tem muita gente falando da Renata Sorrá, porque também fez a primeira versão, muito ligado, um símbolo muito forte. Há quem fale na Vera Holtz, Selma Egrê, lembrando um pouco até de uma semelhança com a figura da Beatriz Segal. Todas essas fariam. Selma Egrê, ela não é tão estrela, é ótima atriz, conheço ela pessoalmente, adoro ela, mas ela não é tão estrela quanto as outras. Eu acho que a Dette Hortman pede uma estrela. Não, esse é um cast todo difícil. Todo, é porque dependendo de uma certa Odette, você mexe quem é a Heleninha, quem é o Afonso, quem é o Ivan, quem é a Raquel. Já tem, parece que um consenso de que Raquel e Maria de Fátima vão ser negras. Sim. Eu acho que a Clara Monec faria uma Maria de Fátima maravilhosa. Thaís Araújo poderia fazer a Raquel. Mas aí você tem um problema a mais, porque a Odette era racista. E como é que Fátima vai casar com o filho com o apoio dela? E a Odette se alia à Maria de Fátima, porque ela se vê na Maria de Fátima. Então teria que ter alguma coisa aí para fazer a Odette mudar de ideia. Sim. Mas eu acho interessante tudo. Ou então, aí também pode ficar interessante, se você pegar uma atriz negra, mas com uma pele mais clara. E aí a mãe é negra, mas a filha é clara, né? Tipo as da Fuzuê. Sim. E aí, com maquiagem, com cabelo, ela se passa por branca. Teve até um filme uns anos atrás, na Netflix, Passing, que era uma mulher negra que usava lente, cabelo loiro, e casou com um cara que não sabia que ela era negra. Fantástico. Então, isso seria um elemento interessante. interessante. Mas aí não pode ser a Clara Monec, que ela é... Ela tem a pele linda, muito escura, mas ela veio direto da Nigéria, aos pais dela. Sim. Teria que ser essa coisa brasileira que a gente tem muito do... Não pode mais usar a palavra, mas eu insisto, porque acho que não tem nada de mais, que é o mulato, mulato claro. Alguém que possa se passar por branco. Sim. E aí ela, sendo Odete, ela fala, ela é negra, mas nem tanto. Tudo bem. Essa eu deixo passar. É uma coisa assim. É da ir para baixo. Odete realmente é uma coisa... E anos atrás, eu até estava conversando outro dia na internet com os amigos, anos atrás, em 2008, por exemplo, 20 anos de Vale Tudo, vamos fazer um remake. Naquela época, a gente conversando, hoje estão fazendo ciranda de pedra, e se fizessem o Vale Tudo, eu sonhava, sonhava, a palavra é essa, sonhava com a Regina Duarte para fazer a Odete Reutemann. Claro que depois de tudo que aconteceu, isso não vai acontecer. Porque é aquela coisa, ela ainda não tinha feito, por exemplo, o astro, que foi um papel bem diferente do que ela usualmente sempre fez. Que era uma grafina malvada, aquela clorraiala. A clorraiala, Eu achei que ela não fez bem. Eu gostei dela no astro. É, então, aí existe aquela coisa, você vê ela fazer, aí acha que talvez ela não tenha feito tão bem, essa não é uma opinião difícil de ir. Tem muita gente que fala, ah, não gostei, achei muito carregado, não gostava do visual, umas coisas assim. Então, assim, eu gostaria de ver a Regina fazer uma vilã daquele tamanho. Mas, e por ela ser a Raquel, é um contraponto muito bom, ela foi a Raquel e agora é a Odete. Mas, enfim, a Cassia 15 é uma bela pedida, né? Eu não posso criticar porque eu escolhi a Cassia 15. Não, mas a Cassia 15 é uma bela pedida e agora o vínculo foi renovado, né? Pois é. Já estão com isso no bolso. Não, acho que já estão tramando coisa para ela. É, agora há pouco eu citei, O Valmir Moratelli falou do Vale Tudo, aí poucas semanas, nem tanto assim, falou de Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, você que viu a primeira versão, viu ser feita a segunda, embora não fosse mais uma época que você acompanhasse novelas. Eu vi muito pouco da segunda versão. Viu acontecer a segunda, enfim. Você acha que uma história como aquela, para ser feita hoje, ela tem a força que acredita-se que ela possa ter? Porque é uma dúvida quando a gente para para pensar os capítulos mais curtos, como você lembrou, a Janete escrevia sozinha, havia outras necessidades temáticas, uma outra realidade de audiência. Será que Irmãos Coragem pode dar certo, como Renascer, que eu concordo que sim, Pantanal deu, apenas por essa ambientação que não é predominantemente urbana? Olha, Irmãos Coragem, o Nilson Xavier, que me corrija, eu acho que foi a primeira novela rural brasileira. Você tinha, antes você teve o Redenção, mas Redenção era o nome da cidade do interior. Não era tanto uma novela do campo, era o que se passava dentro da cidade. Irmãos Coragem era um faroeste, era um faroeste. Tinha cidade, de coroado, mas tinha coisa do, ela mexe com temas que hoje seriam muito complicados, como garimpo. Garimpo. Hoje em dia a gente sabe que o garimpo estraga o meio ambiente, porque não é aquela coisa de sete anões que você cavuca lá com a picareta, já sai a pedra preciosa, lapidada. Sim. E ali é garimpo de diamantes. E a coisa toda gira em torno porque eles acham um diamante enorme. Muita gente quer roubar. Eu não sei se funcionaria tanto hoje em dia. Você vê outra coisa complicada, que era a personagem da Glória Menezes, que era a Diana, que tinha múltipla personalidade. que já era uma coisa complicada na época e hoje seria ainda mais, porque você teria cobrança de psicanalista. Isso não é uma coisa engraçada. Ela era uma mulher mais ou menos normal que, de repente, ela encarnava uma louca, meio puta, meio... E depois ela encarnava uma super séria. E que roubava os outros, passava os outros para trás. Ela tinha três personalidades. Isso pode ser até um tema original. Faz tempo que você não tem algo assim, mas teria que ser lidado com muita sensibilidade. Porque é um tema sério. Não é uma piada. Você tinha uma história que morreu na primeira versão, que era do irmão que era jogador de futebol. Era o Cláudio Maros. É, o Duda. O Duda. Olha, ele sabe tudo. que namorava com a Regina Duarte, que era a Ritinha. Ritinha. Esse era outro decreto que eu ia baixar na Globo. Proibido ter personagem ingênua chamada Ritinha. Porque tem uma profusão. sempre tem. A Galéia Pérez, ela põe uma empregadinha na novela, Ritinha. Tudo Ritinha. E eles saíram no meio da novela. No começo da novela. Porque foram fazer, acho que, Minha Doce Namorada. Isso mesmo. Na faixa das 19 horas. E nunca mais apareceram. Eles eram citados. Ah não, o Duda está muito bem no Flamengo. sumiram da trama. Eu não me lembro como resolveram essa história na segunda versão. Inclusive, não faz muito sentido você fazer uma novela de garimpeiros, de cowboy, e um dos irmãos ser jogador de futebol e ele não participa da trama. Na outra, precisou condensar bastante. Tem um papo na internet, as pessoas veem. A primeira durou um ano, a outra durou cinco meses e pouco, seis meses. Ah, foi reduzida a metade. Foi. Mas por quê? Porque os capítulos tinham que ser readequados, retrabalhados, as situações tinham outro tempo para se resolverem e tudo. Então, mesmo com um sucesso que ela infelizmente não teve, ela não duraria muito mais do que de fato durou. E... O que eu me lembro é que eles não saem da segunda versão. Eles ficam, existe um desenvolvimento da trama ali, daquele casal que tem um desacerto porque o rapaz é obrigado a casar com ela, né, o Duda? Teriam que mudar muita coisa. Eu me lembro de uma subtrama que hoje em dia seria totalmente inviável, que era um casal birracial que era formado pelo Milton Gonçalves e pela Suzana Fahine, era a Sema. É, e o Braz. E ela era estuprada uma noite por um branco. Acho que era uma gangue, não me lembro mais. O Emiliano Queiroz, Juca Cipó. E aí ele passa a gravidez dela toda ameaçando que se seu filho não for preto eu vou me embora. assim, não foi culpa dela. E aí para a Livio Geral da Nação, eu me lembro que foi manchete da revista Amiga, o filho de Sema é preto. Não, não foi culpa dela, exatamente, não foi culpa dela, da Sema, ela foi estuprada, né, e o marido, ele espera, ele exige até, né, que, vou-me embora, se a criança não for preto eu vou-me embora. É isso, teria que ser tratado realmente com uma, né, tem coisas para se adaptar, né, os códigos se alteram, né. Muita coisa, a novela tem mais de 50 anos, né, ainda bem que o Brasil mudou. É, hoje a minha esperança é que haja vista aí Pantanal, a própria Renascer, agora eles perderam um pudor extra-oficial de fazer remake para exibir 9 horas, né, remake não podia ser 9 horas, só Selva de Pedra tinha sido, né, então, há muitos anos, muitos anos também, né, e por ser no momento que foi, depois de Rock Santeiro, então foi uma exceção realmente, né, tanto que não houve outros até Pantanal, no horário. Se você não acha que há crise de criatividade para que se recorra aos remakes, mas sim de audiência e com os problemas que a gente pode identificar em Terra e Paixão, em Fuzuê, em Elas por Elas, toma-se o exemplo de Vai na Fé daquilo que deu certo, né, ela que foi uma novela realmente fora da curva do que se fez de mais recente, para que caminho os autores podem seguir hoje para agradar tanto o público que segue novela, um público um pouco até mais velho, né, quanto esse jovem, como a Rosane Svartman conseguiu tão bem? Que é a única, por isso que eu diria, a Globo, na verdade, esses medalhões todos dela estão envelhecendo, estão morrendo, estão, então, você não vai mais ter uma novela do Manuel Carlos, não vai ter mais do Benedito Rui Barbosa, novelas originais, né, o Agnaldo saiu meio brigado, Gilberto Braga morreu, a Globo investiu muito em novos autores nos últimos anos, na última década. É, da gestão do Silvio de Abreu, principalmente, para cá, né? E eu tenho lido muito autor falando na internet que apresentou sinopse na Globo, gente que nem é contratada, mas foi lá, apresentou, e a sinopse foi recusada. A bem da verdade, a única autora mais jovem que tem 100% de aproveitamento, todas as três novelas dela foram sucesso, de crítica e de público, é bem observado, foi a Rosane Svartman. Então, assim, você quer me perguntar qual que é o caminho para as novelas? É o da Rosane Svartman, emite a Rosane Svartman, faça novelas arejadas como as dela, que falam de diversidade, que tocam em problemas como aborto, como religião, como intolerância, tudo isso, e ela consegue segurar a audiência e agradar a crítica. Então, é a única que eu vejo segurando a tradição das novelas. E num horário difícil, que todos eles, autores, dizem ser difícil, que é a novela das sete, então esse é um mérito a mais. Bom, o mais difícil é o das 20 e 30. Tem a Manuela Dias também, que é boa, que é interessante, que teve sua primeira novela totalmente prejudicada pela pandemia. Eu escrevi que foi a novela mais curta do horário das 21 horas, porque ela teve cinco meses ao todo. E a novela mais longa, porque do começo ao fim ela teve mais de um ano e meio. Prejudicada, é injusto a gente analisar, eu costumo dizer isso, é injusto a gente analisar Amor de Mãe como uma novela, vamos dizer, normal, justamente por isso. Porque ela teve que reescrever muito, a novela foi paralisada, não se gravava em condições normais, ela não pôde fazer a novela que ela queria, né? Resumindo, é isso. Então ela realmente merece outra chance, já que ela vai fazer Vale Tudo, se nada mudar, já está fazendo, certo, mas eu gostaria de ver uma novela da Manuela, que ela crie, né? E não... Eu acho que ela não quer fazer. Pode ser, pode ser. Eu acho que ela prefere fazer minissérie, que ela faz muito bem. Agora estou super curioso para ver o Justiça 2. Essa semana eu entrevistei o Jorge Moura, falei, como você conseguiu citar tantos anos na Globo, você nunca passou por uma sala de roteirista de novela. Você só fez minissérie. Todas bem avaliadas, todas bem de público, e essa é só minissérie. E ele falou, ah, não, já fui pressionado a fazer novela e tal, mas vamos ver. Então, se depender dele, ele não faz. até a Maria Adelaide Amaral, que escreveu tantas minisséries, escreveu algumas novelas, mas como ela falou, novela eu faço se me pedirem. Olha, Adelaide, a gente precisa que você faça essa novela. Não é minha preferência, prefiro a minissérie, eu posso escrever com cuidado, do jeito que eu gosto que o texto fique, a novela não me permite isso. O próprio Agnaldo, o Ano, está dizendo que só quer fazer minissérie. Sim. O Lauro não diz minissérie, mas ele, há muito tempo, talvez, salvo engano da minha parte, foi o primeiro autor que publicamente declarou que era imperioso que as novelas fossem mais curtas. É um problema, porque quanto mais longa a novela, mais barata ela fica, porque você usa o mesmo cenário. E mais ela rende também. Ah, quanto mais longa ela for, melhor. Mas, provavelmente, vai ter que ser mais curta e, principalmente, sair dos clichês. Isso aí, sabe, uma coisa que eu não aguento mais, que não tem nada a ver com a vida real, é família rica disputando o controle da empresa. Isso é um problema que as pessoas normais não têm. É muito abstrato, não é muito... Não, não tem, não tem isso. E essa coisa também, o eterno, o final feliz, o eterno pai que não era pai, você desculpe ser filho do outro, e agora essa moda do pai morto que já aparece vivo. ao mesmo tempo em que nós temos novelas inéditas que procuram, com qualidade, inclusive, que é o caso de Elas por Elas, eu não acho uma novela péssima, ruim. Eu gosto também. Eu gosto, eu gosto, acho muito bem adaptada nas coisas novas que foram incorporadas. Ao mesmo tempo que você tem novelas que supostamente têm características adequadas para os seus horários, enfim, você tem reprises de novelas, isso falando em termos de TV aberta, reprises de novelas em horários proibitivos para boa parte das pessoas, como 3 horas da tarde, que é Mulheres de Areia, e dando uma audiência muito boa. Mulheres de Areia tem dias que dá o mesmo que Elas por Elas, ou até mais. E Paraíso Tropical não começou tão bem, mas é uma novela que tem o seu potencial, também 5 horas da tarde. Então, como é que você enxerga essa presença de novelas cada vez mais antigas de novo na TV aberta? Porque isso não existia antes, né? Isso é um problema, né? Novela de 30 anos. Por um dia eu estava discutindo com alguém será que as novelas da Globo antigamente era normal qualquer novela dar 60 pontos de audiência? Sim. Qualquer bobagem das 19 horas dava 60 pontos. Hoje em dia a das 21 horas pena para chegar em 30. A maioria dá 20. Elas por elas têm dado 15, 14, 13, está caindo toda semana. que ainda são números estratosféricos para o mercado internacional. Você vai ver nos Estados Unidos, eu me lembro porque eu fiquei chocado quando eu descobri que Desperate Housewives, que era um mega sucesso, capa de todas as revistas, todo mundo comentando, que era um novelão também, né? exibido domingo à noite dava 4 pontos de audiência. Isso na ABC, se eu não me engano. Considerado um mega sucesso, um mega hit. Aqui no Brasil a gente se habituou com esses números estratosféricos e aí começa a achar que 15 pontos é pouco. É pouco para a meta da Globo, é pouco para ela conseguir vender o comercial pelo preço que ela gostaria, mas em qualquer lugar do mundo é ponto para burro. Sim, e número de pessoas assistindo é gente demais, né? Você vai na Argentina, na Argentina você não tem uma Globo, né? Você tem a Telefe, que é a... geralmente, mas é muito equilibrado. É muito equilibrado. Você não tem uma que engole as outras como aqui. As pessoas ficam falando a Globo está caindo, está despencando, está falindo. Vai ver as outras. Vai ver as outras. Está todo mundo mal. E esse ano nós tivemos uma novidade, né? Que o streaming também está mal. É, essa foi uma novidade que ninguém esperava mesmo. porque tinha essa coisa. Não, está todo mundo indo para o streaming. O streaming parou de crescer. Porque também começou a ter oferta de mais, conteúdo de menos. Preço subindo. Preço subindo. e as pessoas simplesmente não têm dinheiro para assinar dez plataformas de streaming. Eu mesmo tenho dez em casa. Eu ganho algumas, né? Tem umas que eu esqueço de ver. Sim, é muita coisa. É muita coisa. Você procura tanta coisa. Ah, hoje eu vou ver alguma coisa que eu não escolhi ainda. Você procura tanto, procura tanto que você roda, roda e cai na Globo, né? É o que eu brinco com a minha mãe, assim. Ah, e agora você vai ter fusões, né? Você tem o Stargate, Stargate não, Lionsgate, que era Stars, Starsplay, depois virou Lionsgate, que vai sair da América Latina toda. E o conteúdo deles vai para uma outra plataforma que é o MGM Plus. Que ninguém aciona. já era esperado uma fusão do Discovery com HBO Max, porque eles são da mesma holding. E agora tem um boato de que eles estariam para comprar Paramount. Então, isso vai ter uma limpeza no streaming. Você vai ter menos opções, não sei a que preço, porque também você não pode cobrar muito caro. É, o problema é esse, você incorpora plataformas, catálogos e não pode somar os preços. Você vai ter cinco streamings grandes no Brasil. Ou quatro, sei lá. Falando de streaming, você citou O Rebu, O Rebu foi uma novela que você acompanhou todos os capítulos, gostaria muito, porque só de ler os resumos daquilo eu já fico fascinado. Uma novela muito diferente, uma narrativa que assim, tudo bem que se permitia essa experimentação era um horário mais tardio e tudo que a gente sabe, mas ao mesmo tempo você sente falta de uma situação em que talvez, é como você falou do projeto do Ricardo Waddington, vou pedir dois anos para fazer coisas que não temos nas novelas hoje na casa. Novela com terror, final que não é feliz necessariamente, outras propostas. e isso acontecia com as novelas das 10, com as séries brasileiras, com as próprias minisséries que eram mini mesmo, não eram mini novelas, não eram novelas curtas. E no streaming agora, o Globoplay lançou o projeto Fragmentos, que já existe o Resgate, mas aí o que não dá para colocar no Resgate por não existir numa íntegra ou quase foi para os Fragmentos. Infelizmente, o Rebu de saída já é uma. É mesmo? É, o Rebu. Nem até eu chego. As quatro primeiras lançadas, são quatro lançadas, e depois vai ser uma por mês a partir de fevereiro. Então, o Rebu, Estúpido Cupido, Chega Mais e Coração Alado. E o Rebu, o limite desse projeto é de dois a vinte capítulos. Então, é isso que tem de o Rebu, de dois a vinte. Se quiser, é só para matar a curiosidade. Isso, é para que... Não é para seguir. É, matar a saudade ou, no meu caso, matar a curiosidade por essa outra versão. Você falou do Jorge Moura, eu lembrei, naquele Fez a Nova, que foi curtinha, deu um gosto de quero mais, podia ser mais comprida, mas enfim. Completamente diferente. Totalmente diferente. Já começa mostrando quem morreu. O Rebu do Jorge Moura era uma trama muito focada nos policiais. Os protagonistas eram os policiais feitos pelo Marcos Palmeira, e pela Dirapaz. Sim. Ele mudou o morto, ele mudou o assassino, ele mudou a maneira como o morto morre. Mudou o perfil do personagem que seria o do Lima, que foi o jesuíta. Principalmente, eu cheguei a escrever isso na época. O Rebu era uma sátira cruel, a alta sociedade. até mais ou menos nos anos 80, coluna social nos jornais era uma coisa muito lida por todo mundo. Por todo mundo. Tanto que você tem os grandes jornalistas, você tem o Ibrahim Suede, Zózimo. Depois você tem o Zózimo. E era muito, muito lida. E você tinha essa sociedade que dava festas, que se comportava de um jeito X, e tarará. Isso foi se perdendo, primeiro, porque muito do dinheiro mudou de mãos, muitos desses ricaços que você vê em coisas dos anos 70, não são mais ricaças. Você tem um monte de gente nova e não virou uma continuação do que era. E perdeu a importância. As pessoas não estão nem aí, não é mais importante saber que a filha de fulaninha casou com o filho de fulaninho, ou que a outra foi viajar para a Europa. Não tem mais a coisa. Isso é uma coisa muito brasileira. Eu vou em outros países, eu vejo na Argentina, vindo no Peru, tem muita essa crônica social, que não são celebridades, mas são pessoas da alta sociedade. No Brasil, a revista Caras fez isso há um tempo. Hoje em dia, é só celebridades mesmo, não tem mais esse mundo social. E o Rebu, o remake do Rebu, foi lançado já numa época em que não tinha mais. A alta sociedade não tinha essa relevância, esse impacto. Você tinha samba de carnaval sobre a alta sociedade. A mulher reclamando que não saiu na coluna do Ibrahim. Hoje em dia, ninguém sabe quem é. As próprias que seriam colunas sociais evoluíram para uma coisa que dá muito mais notícias de política, de economia, ou mesmo de gente comum. No Rio de Janeiro, no Globo, tem a coluna de gente boa que fala do pipoqueiro, que fala da cozinheira de tal restaurante. Aqui, a Mônica Bergamo, da qual eu sou colaboradora, ela fala muito de batidores de política. Muita coisa... E tem uma latinha social pequenininha, geralmente é ligada à cultura, fulano lançou o livro, não tem mais aquela coisa puramente social, que era tal menina deu sua festa de 15 anos e à noite correu sobre carretéis, que era uma coisa que o Tavares de Miranda escrevia assim na Folha, que era muito empolado e muito... Você lia aquilo que era outro planeta, era um mundo senhoras de cabelão e que ninguém tinha problema. E era, às vezes, tinha até uma coisa que a gente acha hoje em dia super estranha, que as mulheres não tinham nome, que era o senhor e senhora Paulo Gomes de Carvalho, sabe? Sim, as mulheres não tinham nome. Depois começaram a ter. Mas o próprio mundo do Ibrahim, o Ibrahim até que começou com essa coisa da notícia de política. O Ibrahim era uma coisa muito engraçada porque ele não sabia escrever, nunca soube. Mas ele era excelente repórter, ele tinha excelentes fontes e você vê as pessoas que começaram com ele, que foram treinadas por ele, é o Hélio Gaspari, é o Ricardo Boechat, ele era uma escola de jornalismo, de ir atrás do furo. Ao mesmo tempo, ele virou um personagem, o Ibrahim, ele tinha camisa aberta até aqui, penudo, correntes, ele mesmo virou uma figura da coluna social. Então, o segundo reboot foi totalmente diferente, foi muito mais a coisa policial do que a sátira da sociedade. É, e talvez por isso tenham resolvido fazer muito mais curta, né? Porque, mesmo nesse horário que as novelas das onze, super séries, enfim, elas eram curtas, o reboot, se não me engano, trinta e seis capítulos. Elas geralmente passavam de cinquenta, sessenta, né? Gabriela chegou a uns setenta com o Valsir. O reboot original foi curto também, foram uns quatro meses. Três, mas não foi uma novela longuíssima. cento e pouquinho, não chega a cento e vinte, né? É realmente curta, para a própria época. Para a própria época. Até porque pela estrutura que foi bolada, tal, seria difícil manter, né? E foi uma novela muito ousada, porque no final você descobre, vou dar spoiler, pode, que quem matou foi o dono da casa, o Conrad Mahler, que matou a Silvia, que era a Betty Mendes, que aparece afogada na piscina, porque ela estava se envolvendo com o garoto com quem ele estava envolvido. Sim. Que era feito pelo Búzia Ferraz. O Cauê. O Cauê. E aí o que ele não espera é que quando o Cauê vê a Silvia morta, o Cauê se mata. Tem uma tragédia no final. E termina com ele chorando na piscina. E os policiais, eu nem lembro quem eram. O Edson França fazia o equivalente ao Palmeira, né? O delegado. Você podia fazer ainda o que os francês chamam de Romain Aclef. Você podia botar pessoas conhecidas e transformar em personagem. Então, a Tereza Raquel fazia uma personagem que era baseada na Beck Clabin, que era uma socialite do Rio que estava se destacando porque ela foi a primeira socialite a desfilar como destaque de uma escola de samba. Foi um escândalo. Lupe Garcês. Lupe Garcês. Ele sabe tudo. Ele não viu nada e ele sabe tudo. E eu que vi tudo não lembro. Então, tinha isso. Você sabia que aquela personagem era a Beck Clabin. E, hoje em dia, se fizer de uma mulher da sociedade, ninguém vai saber que é. Porque ninguém lê. Colônia Social vira uma coisa de jornal do interior. Sim. É, até tem um filme de 76, se não me engano, que é o Ibrahim do Subúrbio com o José Lio Goyne, que ele mora em Quintino, ele é um alfaiate, tem uma vida humilde, enfim, casado com a Eloísa Mafalda, e o sonho dele é que ele seja citado na coluna do Ibrahim. Ele coleciona a coluna do Ibrahim. Então, você vê, é exatamente como você está falando. Existe um interesse generalizado pela coluna social. Aquele homem tão simples, ele sonhava, ele dizia que era contraparente de Casimiro de Abreu, o nome dele era Casimiro também. Então, é exatamente o que você está falando. Havia um interesse pela coluna social. Ela embevecia um público de Aze e isso se esvaneceu com o tempo. É, realmente. é uma pena que, eu espero que tenha nesses fragmentos de O Rebu, queria dizer para vocês que nos assistem que nós estamos gravando no momento anterior a disponibilização do conteúdo. É por isso que eu estou dizendo isso. espero que tenha. Tanto o capítulo final, acredito que tenha, preserva-se esse tipo de coisa, na medida do possível, quanto o começo, porque a novela começa, você me corrija se eu estiver errado, a novela começa já com amanhã pós-festa que a polícia vem. isso foi outra coisa louca que a novela fez, porque ela era contada em três tempos. Era contada antes, durante e depois da festa. E depois da festa. E quando ela começa, você não sabe quem morreu. E por isso não sabe quem matou. E só revela no meio da novela quem morreu. E era a protagonista, era o principal. Sim. E ainda foi uma surpresa. E quem matou só de fato foi no último capítulo. Mas a novela era um quebra-cabeça. Era muito divertido de ver. E aí você vê um corpo boiando na piscina com um cabelinho curto. Pode ser um homem. Pode ser um homem. Mas aí, a certa altura da novela, você vê que durante o tempo da festa, as mulheres começaram a brincar de cortar o cabelo. Então pode... Ai, meu, agora então pode ser uma mulher. Você fica, né? Não, tem muita coisa ousada. A personagem da Isabel Ribeiro larga o marido e vai embora com outra mulher da festa. isso em 1975. Regina Viana, né? Era a Regina Viana. Não, e era o auge da ditadura militar. Ainda era o Médici, se eu não me engano. Não, já era o Geisel. Já era o Geisel. Mas tinha isso. Não tinha beijo, não tinha nada explícito. Mas eu tinha 14 anos, eu entendia que aquelas duas mulheres estavam indo morar juntas. Sim. Ela era a mulher... A Isabel Ribeiro... Glorinha, né? Se eu não me engano. Ela era a mulher do Mauro Mendonça. Álvaro. Eu acho que é isso. E aí a novela começa com o Conrad Marne, o Zimbinski, né? Ali do lado de fora vai receber a polícia e aí o Edson França vai conversar com ele, o delegado, ele fala, olha, o senhor notou algum comportamento estranho entre os seus convidados? Aí ele fala, delegado, isso é uma coisa complicada da gente avaliar porque numa festa as pessoas nunca têm um comportamento que não seja estranho. Primeiro, são muito afetadas e depois com o álcool elas vão se tornando outra coisa. É muito bom. Assim, o pouco que eu já pude ver e que infelizmente agora a gente tem a certeza que é provavelmente o pouco que sobrou, é realmente uma coisa que você não vê símile. Então é muito legal. Tony Góes, quero perguntar para você antes de a gente se despedir. Depois de ter atuado na publicidade, você critica a TV, você noticia fatos da TV, você escreveu para a TV, o que você ainda gostaria de fazer ligado à TV que não teve oportunidade, além de ter a experiência de participar da escrita de uma novela? Eu gostaria de ser roteirista de um talk show, por exemplo. eu acho muito interessante. Uma vez eu também fui sugerido para fazer o Namoral do Pedro Bial, que eu estava na Globo na época. Sim. E o Avarenga, que era o diretor, topou. Não, ano que vem você está aqui e tal, parará. Aí o programa acabou. Eu tenho um dedo podre total, mas eu acho o formato de talk show muito interessante. E a experiência da novela você ainda gostaria de ter? Ou não ter entrado dessa vez te fez perder um pouco? Hoje em dia eu não sei se eu queria ter. Porque, assim, eu estou mais velho, eu tenho muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Eu estou escrevendo o roteiro de um filme que eu estou super atrasado. Eu acabei de escrever minha primeira peça de teatro, que foi uma encomenda. eu faço dez colunas por semana para a Folha, três para a F5, sete para a Multitela, que é de segunda a segunda. E, mais ou menos, uma vez por mês ainda tenho uma longa entrevista para a coluna da Mônica Bergam. Então, já é muita coisa. E fora outras coisas, assim. Sou frilas que pintam uma vez só. Então, já é muita coisa. Ainda que queira, não tem como, não tem tempo. Não, pois é. Às vezes eu falo, gente, para que eu aceitei isso? Que horas que eu vou fazer isso? Que eu não vou ter tempo de fazer isso, mas aceitei, agora vou ter que dar um jeito, né? Não, é muito comum eu trabalhar um pouquinho todo dia. Sábado e domingo também. Não é o dia inteiro, mas é muito comum. Eu nunca tenho, quase nunca tenho um dia inteiro, livre. Ah, hoje eu não vou fazer nada. Não tem como. Tá certo. Tony Góes, obrigado por você ter vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado para quem aguentou até agora. Tô meio sem voz, tô com a voz estranha. Mas... Não, não, mas deu para entender perfeitamente. Obrigado pelo compartilhamento de histórias tão interessantes, né? Porque é muito bom poder eu mesmo ouvi-las e poder oferecer ao nosso público, né? Essa experiência. Muito obrigado. Obrigado. Fábio Costa, entrevista. Obrigado a você que está nos acompanhando nesse projeto novo do Observatório da TV. Também acompanho Ligados na TV nosso podcast, os vídeos durante a semana, né? Do In Memória, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, TBT da TV e Vale a Pena. E seguimos juntos com notícias sobre a TV, lembranças do passado, opiniões, debates, entrevistas ricas como essa, sempre junto com você. Um abraço. Tchau. Tchau.